Face in your face Dicas de estudo, Fábio Alguma coisa? Dicas de estudo Organize o tempo primeiro, tá? Organize seu tempo Faça isso ser religiosamente todo dia Não dá pra ratear agora, tá? Então, primeira coisa, organize o tempo Organize o seu local de estudo Que seja algo reservado, que não entre filho Que não entre cachorro, né? Periquito, papagaio, gato Que seja ali o teu local de trabalho Que todo o teu material esteja à mão Pra você não perder tempo, ficar procurando material E tudo quanto é lugar, tá? Aí mais a cadeira E a bundinha Não tem problema Tá, mas vamos lá Falando sério agora, falando sério Pessoal, não tem como passar em concurso Sem sentar e estudar Principalmente lei seca, tá? O que é lei seca? Lei seca é a lei Não adianta assim tu pegar Ah, vou pegar um livro Vou pegar uma doutrina, né? Vou pegar uma apostila Baixar uma apostila da internet Sabe-se lá quando foi essa apostila Se as coisas já não estão revogadas Confie na lei seca Se for fepeze É lei seca Não vai vir jurisprudência Não vai vir achismo Vai ser lei seca Vai ser ctrl-c, ctrl-v Com pegadinha De palavrinha Colocar um não Uma mudança É, isso que eu ia dizer É a tal A hermenêutica, povo Pelo amor de Deus Tem um vídeo que o André fala O André Gargione fala Sobre hermenêutica E assim Leia a lei Procure leis atualizadas Tá? Faça o seu resumo Faça a revisão do seu resumo E faça muita questão Pois é, ó O Tiego Muita resolução de questão E gente Quem não tem dinheiro Que concursos Tá? Por dia você pode fazer Dez questões gratuitas Então já ajuda Pra quem não tem pila Outra coisa Tem muita coisa na internet Né, Fábio? Tipo provas Que você pode baixar Os gabaritos E tu vai indo E vai fazendo Sim Pega as provas anteriores E vai fazendo Assim, ó Uma coisa que eu Não sei Pelo que eu vi aqui Não tem muita gente Da área do direito Né? É Só pra Só pra explicar aqui, ó Vocês tomarem Muito cuidado, tá? Cuidado onde você Vai buscar Material Então se você For pegar uma lei Tá? Uma lei seca Que a gente chama Procure sempre pegar Do site do Planalto Digite no Google Lei tal Né? E procure Clique no link Que seja do Planalto Ou da Alesc Assembleia Legislativa Do Estado Do Estado de Santa Catarina Tá? Sites específicos Se for uma lei Um decreto Uma legislação estadual Por quê? Porque, por exemplo Ó Esta lei aqui Eu peguei só Uma lei aleatória Aleatória Não tem nada a ver Não tem nada a ver Tá? Ato de improbidade Administrativa Ela teve alteração Agora em 2021 Se tu pegar Né? Uma lei Mais É A mesma lei Só que Antiga Antiga Mudou muita coisa Aqui Incluíram novos crimes De improbidade Administrativa Aqui, né? A lei de improbidade Administrativa Foi praticamente Reformulada Então, aqui é legal Porque o que tiver Achurado aqui É o que não vale mais O que tiver Com redação Dada por tal É agora A nova redação Tá? Então, ó Tudo isso aqui Foi alterado A lei de improbidade Tudo isso aqui Foi cortado E isso, inclusive Na Constituição Federal Tá? O artigo 5º Direitos fundamentais Tem alteração No artigo 5º Agora em 2021 Então, pegue A Constituição Federal De sites oficiais Tá? Que tenham as atualizações O site do Planalto É a publicação Do governo Então, mudou Num dia No dia seguinte Eu estou no site do Planalto Tá? Então, quem não é do direito Procure isso Outra dica aqui É Começar a se organizar Tá? Começar a se organizar Edital verticalizado Deixa eu pegar aqui Direito constitucional É Pode fazer num papel Tá? Não precisa ser no computador Se você não sabe Mexer no computador Não perca tempo Aprendendo agora É Sempre pude Pegue um monte De folha de rascunho Pegue Compre um caderninho Na papelaria Ná? Não tem problema Mas assim Organize Você pega os conteúdos Que você quer estudar E organize por área Né? Direito constitucional Direito penal Direito administrativo Pegue os assuntos E separe em tópicos E subtópicos E aí você vai começando Ó, hoje Eu vou ver esse assunto Li Estudei Peguei a lei específica Fui lá Ravisquei Marquei O dia que eu terminei Os meus resumos Beleza Agora O dia seguinte 24 horas Você tem que ler Esse resumo Fazer uma revisão Porque a questão É tu tirar Essa informação Tirar do teu Do teu conhecimento De curto prazo Jogar pro de médio prazo E pro de longo prazo Você tem que saber Dessa informação Até sair a prova Então você tem que tirar De um conhecimento De agora Que tu sabe agora Mas tu dorme Daqui a dois dias Você já não lembra mais nada Verdade Então você tem que fazer o que? Você tem que fazer Estudar Fazer os teus resuminhos No dia seguinte Desse resuminho Que você terminou Você faz uma revisão Disso aí Você lê áudio Lê falando pro espelho Você coloca um travesseiro Um bichinho de pelúcia E dá áudio pra esse travesseiro Pra esse bichinho de pelúcia Ó Fábio E aquela coisa né Tem pessoas Que tem memória auditiva Memória fotográfica Auditiva e fotográfica Que precisa ou falar Ou escutar a própria voz Então Tem um vídeo Olha só Tem um vídeo de dicas de estudo Gente O pai A mãe O marido O filho Independente da idade né Fábio O gato O cachorro Todo mundo Você bota ali Eu preciso te explicar Porque assim ó A gente tem cinco sentidos Tem cinco sentidos Uma coisa é tu mentalizar Falar baixinho Falar só dentro do cérebro Só teu cérebro Só tua memória tá ali Mas se tu fala alto Tu trabalha a boca Tu trabalha o ouvido Então a informação Entra três vezes Cérebro, ouvido e boca Então tu potencializa Então tu faz a revisão Em 24 horas Beleza Dali a sete dias Tu pega um dia da semana E diz assim Hoje eu vou revisar o material De tudo que eu estudei essa semana Pega ali E revisa né Mais Mais um pouquinho Dali a 15 dias Faz uma outra revisão Né De preferência Em voz alta Né Onde você estiver Dali a 30 dias Mais uma revisão Desse assunto E depois Taca ali questão Nesse meio tempo Né Depois que você fez Todas essas revisões O que que você vai fazer Você vai fazer Um monte de questão E vai perceber o que Que a banca Naquele assunto Ela costuma exigir Isso, isso e aquilo Aí tu pega Teu resuminho Faz uma estrelinha Né Uma marcação E diz assim Ah Nesse assunto A banca gosta Muito disso Então Nas vésperas Uma semana Antes do concurso Eu vou focar Minha revisão Nisso Né Daí tu potencializa Só mostre algum Tu tem assim Só pra mostrar Assim Pode puxar lá Isso Ah Sim É que eu tenho Separado por assuntos Né Só pra eles Verem Isso Só pra eles Verem Olha gente Não Aí cria Mnemônicos Né Um título Com uma cor Pra Pra separar Os tópicos Né Coisas Em outras Coores Sabe o que Que eu fazia Também Eu pegava Esses cafeizinhos E colava Na parede E assim Eu gosto De tomar um cafezinho Depois do almoço Né Com o cafezinho Na mão Na parede Do meu corredor Eu li O resuminho Da semana Olha só gente Ah Eu vou no banheiro Beleza Levo Uma pastinha De resuminho Enquanto Tô lá Fazendo Número 2 Eu tô lá Revisando Ó Até porque Escrever Também é uma técnica De memorização Tá Procure sempre Escrever É Ai Mas canso Põe e tal É Canso Mas tem memória Né Tem memória Nascular É manuscrito Mesmo E é rascunho No verso É tudo papel Porque eu aproveito Os dois lados Tá gente Eu vou jogar O papel rascunho E eu uso Todos os rascunhos Né Caderno velho Do meu filho Da escola Tudo Tudo eu pego Pra usar Ó Né Faço os esqueminhas Com cores Que se destacam Né Vai na mão mesmo Vai na mão Sim É aquela coisa Não há necessidade De você Ai porque eu não tenho Computador Ai porque eu não tenho Tablet Ai porque eu não sei Gente Não precisa Não precisa Tu só precisa Usar O material O material Correto É E letra Letra seca da lei Não adianta Mirabolar muito não Porque se for a FEPESI Vai ser lei Tá Uma coisa Fábio É Ouvir Por exemplo Tem muito vídeo no YouTube Que ajuda Né Fábio Assim As vídeo aulas Isso Que explica E tal O que que tu acha Também De ouvir Por exemplo Tá Lavando louça Ouvir Com fonezinho Sabe Pra tentar O que que Tu faz Eu faço Eu faço Primeiro que na hora De buscar no YouTube As aulas gratuitas Né Isso Nem todo mundo Tem dinheiro pra gastar Claro Eu tenho que pagar O que você A venda da casa E não dá Não sobra muita coisa Eu tenho filho em escola Né Tem carro financiado Casa financiada Não dá Né Tem que priorizar o negócio Aí É Assim Pra mim Tá Como é que funcionou Pra mim Eu preciso Assim Leis mais complicadas Tipo a lei de acesso A informação Né A lei 12.527 Ali Que vocês têm Tem que estudar também Tá Ela é uma lei curtinha 50 artigos Mas é cheia de subdivisões Incisos e tal E tem muita informação Então eu costumo Primeiro pegar uma videoaula E assistir Pra ter uma noção do todo Pra ver qual é o buraco Que eu vou ter que me enfiar Né Pra entender o contexto geral E aí depois eu pego a lei E fragmento ela em pedacinhos Ah Hoje Eu vou Vou ler a lei Resumir Esquematizar ela Do artigo Primeiro O artigo Quarto Hoje é primeiro O artigo Quarto Beleza Esquematizei Fechei ela de ladinho Pego um outro Conteúdo Né Por quê? Porque a gente tem dois lados do cérebro Direito e esquerdo Né Então assim Um lado é mais questões práticas Racionais Outras nem tanto Né Então o que acontece Quando eu pego uma legislação Muito pesada Eu contrabalanço Com uma mais leve Algo diferente Pra eu não contar Senão eu tenho estafa mental Né Senão eu tenho Aí eu não produzo E não adianta forçar Não adianta forçar Chegou lá No artigo Quinto Você já não tá entendendo Você tá ali Só pra cumprir Aquelas Cinco horas por dia De estudo Né Quem dera Tá É O que Olha o doutor André Olha o que Doutor André Mas olha Esse é o nosso amigo Esse é O doutor André Gargione Falou sobre hermenêutica Né Fábio Tem uma live de medicina legal Topzera Gente Hermenêutica Ele explicou Tá Pra vocês entenderem Obrigada Beijo doutor Beijo doutor Então assim ó Cansei de lei Legislação Beleza Cansei Estudei ali Não vai mais Nem Não adianta Acabei de estudar constitucional Não vai mais Não me empurra administrativo Que é mais ou menos Na mesma linha O que que eu faço Saio dali Ou vou pra português Ou vou pra raciocínio lógico Né Eu pego algo pra balancear o negócio Tá Porque senão Não absorve Não adianta que não absorve O direito é Um pouco chato Perdoe pessoal do direito Eu amo direito Mas eu só aprendi a gostar do direito Depois que eu tive uma noção geral Né Então o que que acontece Outra 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 dica também Por isso que eu Que eu até assisto Mas tem que pesquisar As aulas do YouTube Tá Por exemplo Ah A lei é de 2011 Mas ela sofreu alteração Em 2021 Não vai buscar Uma videoaula Né De três anos atrás Quando a lei mudou Agora no passado Vai buscar as aulas Mais recentes Que sejam condizentes Com as alterações Senão também não adianta Tá Senão tu vai aprender errado Tá Então a questão ali É buscar o material Tempo pequeno Tu tem que te conhecer Né Tu tem que te testar Então assim Eu sei que eu produzo É Que é um tempo considerável Se eu faço blocos de estudos De meia hora Quarenta minutos Por assunto Porque eu canso Depois de meia hora Quarenta minutos Sempre naquele conteúdo Então Eu estudo Sei lá Quarenta minutos Pego dez minutos de folga Vou tomar um café Aí depois de dez minutos De respirar Aí eu volto Eu volto pra outro conteúdo Que teu cérebro também Precisa de descanso What the hell Is going on down there Eu vou tomar um café Eu vou tomar um café